Muito boa noite, agora são 18 horas e quantos minutos mesmo em produção? 41 minutos, um pouquinho atrasado, estamos começando o plantão WA Notícias, muitos assuntos que a gente vai estar abordando aqui, inclusive com a chegada de mais duas novas ambulâncias para atender a população em Nova Odessa, ok? Então a gente vai falar também de uma reclamação que a gente recebeu, estamos aguardando aqui o retorno do secretário Wanderlei Cocato, questão de um veículo para levar pessoas lá em Amparo, mas a gente vai contar daqui a pouquinho, tá bom? Ponto já, produção, para esse bate-papo aqui, com o plantão WA Notícias. Sou Cláudia Leite e estou aqui na WA Notícias, na WebTV, para deixar um beijo cheio de amor para todos vocês.